Olá meus amores, tudo bem? Hoje tem vídeo de comprinhas de sapato E eu já falei num outro vídeo aí gente, que eu tô seguindo uma youtuber, uma fashionista Eu tô seguindo ela aqui no canal do youtube, onde eu estou aprendendo, pegando dicas com ela de como se vestir, o que calçar E aí ela tem um vídeo que ela fala dos sapatos básicos que uma mulher tem que ter no guarda-roupa São seis sandálias e sapatos básicos que uma mulher tem que ter no guarda-roupa E eu vi que eu não tinha alguns deles E como eu já falei pra vocês em um outro vídeo, eu estou numa nova fase, estou me redescobrindo Isso é normal gente, acontece com todo mundo Especialistas dizem que isso acontece entre cinco e cinco anos Você vai mudando gostos, você vai amadurecendo Então pode ser que daqui a cinco anos eu esteja com outros gostos, outra visão de mim mesma, outro modo de me vestir Mas hoje é essa Elizabeth atual, que eu tô querendo aprender a me vestir melhor Aprender a me calçar melhor, pois se um dia eu fizesse um vídeo pra vocês mostrando todos os meus calçados Não chegaria a 15 pares, não chegaria nem a 10 gente, de verdade Dá pra contar nos dedos os sapatos que eu tenho, roupas também Então eu sou uma pessoa que tenho poucas roupas e poucos sapatos Então o que acontece? Eu quero ter o principal, o básico pra ter um guarda-roupa bacana, né? Pra poder ornar, pra poder combinar um com o outro Eu só tô explicando isso, gente, porque vocês estão vendo aí que eu tô trazendo vídeo de comprinhas de roupa De tênis, de sapato E aí muitos de vocês podem falar Ué, o que tá acontecendo com ela? Ganhou na Mega Sena? Não, não ganhei na Mega Sena não, tá gente? Tudo compra parcelada Parcelada em algumas vezes aí pra facilitar o pagamento É que realmente eu tava precisando, gente Há muito tempo eu não comprava roupa Há muito tempo eu não comprava calçados Sapato, tênis Então vocês vão ver aí alguns vídeos de comprinhas Porque eu tô, eu realmente tava precisando E como vocês sabem, eu pesquiso muito E toda vez que eu compro em sites ou em loja Eu gosto de vir aqui compartilhar com vocês Porque vai que tem essa loja na tua cidade Ou você queira comprar, né, o site Ou você tem alguma dúvida sobre o site Eu posso vir ajudar com a minha dica Bom, gente, então essa compra foi feita no site Opa, opa, desculpa aqui Essa compra foi feita no site da Zatine Pra quem não sabe, o site da Zatine Ela é parceira com o site da Netshoes Como eu já comprava na Netshoes há muitos anos Eu já comprei muito na Netshoes Então eu não tive medo algum de comprar no site da Zatine Não é vídeo publicidade, tá gente? Não tô ganhando nada da Netshoes Nada da Zatine Pra estar trazendo esse vídeo aqui pra vocês É que realmente eu gosto de compartilhar com vocês Lojas e sites confiáveis que eu compro, né No momento que são sites, né Lojas virtuais que eu compro Que me entregam direitinho Que o produto vem Que é original Que é garantido Eu gosto de trazer aqui pra vocês Porque muita gente, às vezes, tem dúvida Medo, receio de comprar pela internet E não é um bicho de sete cabeças Tem sim, gente Muito site confiável Muita loja confiável Que entrega o seu produto Que o produto é original Então por isso que eu gosto de trazer esse tipo de vídeo pra vocês Bom, gente Então vamos começar logo Eu vou mostrar a primeira sandália Que eu comprei Que é da Via Uno Ó, veio na caixa Da Via Uno Todas as sandálias são na numeração 37 Olha, gente Ela veio com esse papelzinho aqui Bom, e essa daqui É uma das sandálias Que toda mulher tem que ter no guarda-roupa, gente Toda mulher tem que ter uma sandália dessa Né, diz a Vitória Portes lá É essa daqui, ó Que é uma sandália de tiras Essa sandália de tiras Ela pode ser preta ou nude Né, ela diz lá Que pode ser preta ou beige Eu escolhi essa daqui da Via Uno Eu escolhi num salto pequeno Porque eu não sou uma mulher que goste de usar salto Eu não sei andar de salto fino É, quando eu fiz o curso de comissária de bordo Eu até me adaptei Porque tudo na vida é adaptação Então quando eu fiz o curso de comissária de bordo Eu usava um site mais alto que esse daqui É, só que era escarpão E eu me adaptei, né E aprendi a usar Eu usava todos os dias Eu ia uniformizada pro curso Porém, acabou o curso E eu dificilmente usava um salto Depois eu engravidei Então sim, dificilmente eu uso salto Então eu não gosto de salto alto, tá Eu não me sinto confortável Mas a gente tem que ter uma sandália desse tipo aqui Então eu escolhi essa daqui Da marca Via Uno Não que eu goste da Via Uno É porque eu achei bonita mesmo Mas eu já conheço a marca, tá Então ela é nesse modelinho aqui, ó De pôr no tornozelo Ela é nesse modelo de prender no tornozelo Pelo calcanhar fica coberto, né O pezinho fica aqui E é um salto pequeno, tá É um salto de 5 centímetros Se eu não me engano Ela é uma sandália muito leve É até um pouco difícil de se equilibrar nela Pelo fato dela ser mega leve E dela não ser alta aqui na frente, né As sandálias que são altas aqui na frente Elas nos trazem mais estabilidade É... Preço Bom, gente Ela era, se eu não me engano 79,90 Mas aí na Zatine, gente Eles tem um lance lá De você comprar Eles fazem tipo um lance assim Dois Vamos supor Esse aqui é 80 reais Essa sandália Mas se você pegar Uma outra sandália Eu não sei se tem que ornar o preço Eu não lembro se orna o preço Mas tá assim Dois por 99,90 Tá Aí tem outros calçados Que também tem essa especificação Dois por 99,90 Então no caso Ao invés dela sair por 80 reais Ela vai sair por 50 Se você escolher Um outro Uma outra sandália Que tenha esse íconezinho De dois Por 99,90 E foi isso que eu fiz Tá Eu vou mostrar também Depois a outra sandália Que eu casei com essa Pra sair por Dois por 99,90 É... Eu não sei se foi isso, gente Eu não lembro Essa compra já faz tempo Que chegou É... E eu tô pra gravar esse vídeo Faz tempo Só que não... Eu não batia Não dava Não conseguia, gente Gravar o vídeo Aí na semana passada Teve até um dia Que eu sentei pra gravar Mas aí meu vizinho foi E ligou música E não dá pra gravar com música, né? Então... Mas é só pra vocês poderem entender É... O sistema da Zatini Então... Eu não lembro o preço Que ela era Mas com o desconto Ela saiu por 64,50 Tá? Então saiu um preço bem legal Olha, gente Essa daqui É a sandália de tiras Da Via Uno Ela é desse modelo aqui De agarrar na canela, né? E... Ó... Ela, gente Eu comprei Como eu já falei Só pra uma ocasião De casamento Uma ocasião assim Muito social mesmo Que eu precise usar Uma sandalinha Desse jeito aqui Porque... Eu comprei Ela, ó... Ela deixa o pé bem A mostra Como vocês podem ver Eu gostei Eu achei bem bonita Ó... Ó... Ornando com o look Que eu tô Ó... Mais de pertinho No pé O salto dela É bem fininho Confesso que eu tenho Um pouquinho de dificuldade Pra andar A outra sandália Que eu comprei, gente É da Beira Rio É a Beira Rio Conforto Tá? A caixa é essa daqui E eu já digo Já adianto pra vocês Que essa foi a que eu mais gostei Gente Eu amei essa sandália Tanto de altura De salto De como ela ficou no meu pé De estilo Eu amei Amei, amei Essa sandália Que é essa daqui Né? A Vitória Portes A fashionista Ela também fala Que nós temos que ter Uma sandália nude Né? Tanto pra usar Tanto pra usar no verão Como na primavera Às vezes até no outono Então eu escolhi Essa daqui Da Beira Rio Eu nunca tive Nenhum calçado Da Beira Rio Essa é a minha primeira Sandália da Beira Rio Escolhi nesse modelinho De salto grosso Eu acho que é assim que fala Gente, ó É Beira Rio Salto grosso Salto grosso Fivela Que é uma sandália De fivela feminina Então ela é nessa cor Nude Gente, essa sandália Fica muito bonita no pé Eu tô deixando um videozinho Com as sandálias no pé Então vocês vão ver Como ela fica no pé E ela é muito 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 Confortável Gente, de verdade Esse aqui é o tipo de sandália Que eu posso pôr no pé Eu posso trabalhar Eu posso pro shopping Eu posso fazer compra Eu posso pra qualquer lugar Ficar o dia inteiro Com ela no pé Que ela não vai machucar Tá? E eu amei ela Nesse estilo De tira grossa Também tinha ela Nesse mesmo modelo Gente, nesse mesmo jeito Tinha ela assim Nesse Desse jeitinho aqui Opaco, né? E tinha Como a sandália da Via Uno Vernizada Mas aí Como eu já tinha pego Essa vernizada E eu achei que Essa aqui Ela cairia Eu pegando Nesse estilo opaco Eu conseguiria usar mais Combinar mais Já O Acabamento em verniz Eu acho que ela ficaria Mais pra noite Mais pra festa Assim, tá? Espero que vocês estejam Me entendendo É E aí tinha ela também Nesse mesmo modelo Só que de tira fina E aí da hora que eu vi Essa daqui de tira grossa Gente Eu me apaixonei Por essa sandália Ela é muito, muito linda Ó Eu deixei uma aqui Solta Pra vocês verem Ela tem a fivela dela aqui Ó É um É tipo Um tecidinho Tá? E a fivela grande Também Gente Eu amei Muito, muito, muito Confortável Vou deixar o videozinho dela Deu Colocando no pé Aí pra vocês verem Como ela ficou no meu pé Olha, gente Essa aqui É a sandália Da Beira Rio Gente, olha que linda Ela no pé Ela fica muito bonita No pé, gente Olha só Ela é muito bonita Essa sandália Da hora que eu bati O olho nela No site Eu já gostei Aí tem dela também No modelinho De tiras finas Mas eu gostei A dela Nesse modelinho aqui Com a tira grossa Tá, gente? Olha, mas de pertinho E eu tô filmando Aqui na frente do espelho Releve aquelas Aqueles chinelos Ali atrás, tá? Ó, gente Linda, linda Ó Com o lookzinho Como ficou Tô de calça jeans clara Uma blusinha preta Linda E essa sandália, gente Também saiu Por R$64,50 Então Essas duas sandálias A da Via Uno E a da Beira Rio Foi nesse estilo Que se eu não me engano Era Elas saiam por R$120 Cada uma É Duas por R$120 E aí o preço Ficou excelente E pra finalizar, gente Eu comprei Uma rasteirinha Que tá aqui Rasteira Look Fashion Multitiras Tá? É Não sei que marca que é Look Fashion Também no número 37 Obrigada, meu amor Caiu no chão A caixa Ele veio Ai, põe aqui Mamãe vai pôr aqui Vem me dar Que cavaleira Bom, essa daqui Eu já usei Tá? Já usei pra ir trabalhar Acho que umas quatro vezes Mega confortável também Ó Deixa eu mostrar aqui pra vocês Ela tem três tirinhas aqui Essas tirinhas Essa daqui do meio Tem umas pedrinhas E essa tem tipo uns spikes Não sei se é spikes que fala É umas bolinhas de metal E ela é nessa cor caramelo Que é um tom mais Um tom mais puxado Um tom terroso, né? Que consigo combinar E ornar com vários looks E várias cores E várias estações E ela tem esse Elastiquinho aqui, ó Aqui por dentro Pra Pra facilitar Né? Só pra Se você quer um pouquinho Mais apertada Ela tem esse elástico aqui Pra se ajustar, né? Se adaptar melhor Aos pés Isso E a marca Look Fashion Super confortável, gente Usei Não machucou Em nada Sempre tem aquela Tem aquele tipo de calçado Tênis, sandália Enfim Sempre tem aquele tipo de calçado Que a primeira vez Que você usa Machuca Geralmente comigo Acontece com sapatilha E Quando eu comprava Um All Star Eu usei muito All Star Quando eu era adolescente Sempre machucava Um pouquinho atrás Na parte de trás Do pé, né? Sempre machucava Gente, essa daqui Não machucou Nada, nada, nada Super confortável Confortável mesmo O pé não soa Material bem gostoso mesmo Tá? Ó, essa aqui A sola Que já tá Usada Acho que eu já usei Umas cinco vezes E eu amei Essa rasteirinha Custou R$59,90 Eu achei cara, gente Confesso que eu achei Ela num preço Caro Pra uma rasteirinha Mas Eu não queria nada Com muitas pedras Nada muito chamativo Eu não queria também aquelas Eu vou comprar outra Pro verão Sim, eu quero comprar Uma branca Mas tem aquelas Que é só uma Linhazinha assim, né? Eu não queria daquela Porque a última Dessa que eu tive Nesse modelo Machucou muito Meu pé Então quando eu for Comprar nesse estilo Eu quero ir na loja Colocar no pé Andar um pouquinho Pra ver se não vai machucar Pra não acontecer isso A gente compra um calçado Gosta do calçado Só que ele machuca Né? No começo que a gente usa Às vezes machuca entre o dedo Aqui Nesse estilo que eu falei E acaba Que é muito chato, né? A gente gosta do calçado Paga caro no calçado Ou não Às vezes paga um pouco Mais em conta Mas machuca Então não quero correr Esse risco Bom, então A compra toda Ficou R$188,99 Então As três sandálias Ficaram por R$189,99 Eu comprei pelo aplicativo Da Zatine Parcelei Eles parcelam sem juros Eu acho que eu parcelei Quatro vezes sem juros E não cobrou frete Aqui pra minha cidade Eles me deram Acho que em um prazo De onze dias Pra chegar Mas com cinco dias chegou Então chegou bem rapidinho Tudo bem Embaladinho Tudo nas suas caixas individuais E Veio também Esses Saquinhos aqui Vieram dois saquinhos Saquinhos não Sacões Eu achei que Tinha que ser um pouquinho menor Mas tudo bem Vamos ver Vamos ver como é que eu vou usar Posso pedir pra minha mãe Cortar e costurar Vieram esses sacos aqui Tipo de TNT Que é pra poder guardar O calçado, né? E poder Guardar ele de forma Correta Pra não mofar Pra não estragar Bom, meus amores Então é isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo Deixa o seu comentário Aqui abaixo Deixa o seu joinha Se você gostou E se não for inscrita no canal Se inscreva A gente me vai vir Muita, muita novidade Muita diquinha bacana Aí pra vocês Mais uma vez Eu peço que vocês Deixem nos comentários Sugestões de vídeos Pra eu poder trazer Aqui pro canal Bom, então é isso Tô indo trabalhar, gente Beijo grande Até o próximo vídeo Tchau